Olá galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG de mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, eu vim trazer uma nova alum de Boku no Hero Academia, galera, do Gara Games, galera, e fazer uma alum top, galera. Então essa alum tá incrível, e vocês sabem que eu sou fã de Boku no Hero, quem não é, né, na verdade, né? Então galera, essa alum tá incrível e ainda, eu acho que amanhã ou depois vai ser também uma outra alum, tá, galera, de Boku no Hero no canal, então fiquem ligados. Tá, primeiro temos aqui o traje da Academia, muito lindo, olha o traje, tá tudo em HDzinho, tá muito top. Você também tem essa Lucky Block, você vai poder começar aqui, ó, vamos dar pra sobreviver, pra ver o que que vai vir, individualidade que vai vir pra gente. Aí vocês vão ir quebrar e vai vir alguma coisa aleatória, vocês vão equipar essa individualidade. Essa daqui eu tenho um poder dessa pena. Ah, levitar, eu posso me levitar, ó galera, eu posso ficar levitando, eu... Isso daqui que é... Ah, isso daqui eu posso levitar, isso daqui eu não entendi, isso daqui eu bato em algum inimigo e posso levitar ele? Não, eu não sei muito bem. É o poder, eu acho que aquele poder daquele um que tem umas asas, sabe, de voar, basicamente. Você tem poder de voar, você só não ataca a pena e tal. É bem legal, eu posso dar uma levitação aqui voando, posso também planar. Esse daqui é planar e quando eu tiver caindo, legal. Eu subo aqui pra cima, uso pra voar e... Depois eu só... A vida fica caindo, eu aperto pra planar e... Entendi. Mas se causa dano, ai meu Deus do céu, aí complica a minha vida. Mas tá galera, vamos ver as outras individualidades. Pra você desativar é só apertar nesse xzinho aqui que automaticamente vai desativar individualidade. Tem várias galera, realmente tem bastante. Roupas não tem tanta, mas individualidades tem bastante. Vamos pra essa daqui. Vou pegar todas aqui, vou apanhar no meu inventário galera. Ai fica bem melhor pra me mostrar pra vocês, tá? E pronto, peguei todas. Seguinte, eu vou apanhar essas daqui que é tudo no meu inventário. Aí ó, quase aqui ó. Beleza, vamos ativar essa. Essa daqui eu tenho o poder de... Eu fico com essa... Vamos mudar primeiro pra vocês. Essa armadura aqui de ferro, muito top. Que posso remover. E ganho esse bastão. Eu não sei quem usa individualidade aqui não galera. Que fica com armadura de ferro aqui, eu não sei. Mas é muito legal, gostei do design. Ficou muito bem feito. Essa individualidade galera. Vamos pra próxima aqui. Eu acho que essa daqui é do Todoroki. Aí, gelo e fogo galera. Muito top. Olha isso, nossa. Ficou muito top a do Todoroki. Gelo e fogo. Vai ter o poder de... Olha isso, você pode tacar fogo em tudo. E também o poder de congelar galera. De congelar, você fica preso dentro do gelo. Tudo bem, mas tá muito top. Essa individualidade galera. Vamos aqui. Opa, perdi todas. Como assim meu Deus? Perdi todas galera que estavam aqui no meu inventário. Sério, do nada. Dificulta aí, dificulta minha vida né. Tá, eu vou pegar essa daqui que eu acho que é... Deixa eu ver essa daqui de quem é. Ah, essa daqui que tem o... Eu esqueci o nome desse personagem, mas você fica com esse bichinho aqui negro aqui e tal. Ele é bem forte até o princípio. Você vai ganhar algumas habilidades e tal. Bem legal. Futuramente teremos mais coisa dele. Porque tem vários poderes dessa criatura. Vamos pra essa amarela aqui. Ô, xizinha eu não posso perder não. Essa daqui você vai ganhar raios elétricos. Você vai ficar que nem... Vou ganhar os poderes do super choque. Você vai ter esse daqui que é um raio só. Você vai poder tacar isso daqui. Vários raios. Meu Deus, o que aconteceu? Travou meu celular. Travou meu celular não. Travou meu PC galera. Um bilhão de raios que eu vi. Travou. Mas o acontecimento. Crashou totalmente meu Minecraft. E ele fechou. Na verdade nem crashou o PC. Crashou o Mine. O Mine não aguenta. Mas tá. Recomendo vocês não utilizar essa habilidade aí no seu celular. Porque senão pode crashar ele. Mas é bem legal isso mesmo. É 10 mil volts. Imagina se eu tivesse usado 1 milhão. Meu Deus do céu. Eu nem quero saber o que ia acontecer, hein. Esse daqui você vai ficar meio cego. Entendi por que. Mudei a aparência. Não. Eu não entendi muito bem esse poder aqui. Basicamente eu fiquei cego e tá carregando aqui ele e tal. Era pra ativar a individualidade. Estranho. Não sei. Não entendi esse daqui. Realmente eu não entendi. Mas vamos pro próximo aqui galera. Mas esse daqui deve ser do Deku. Não, é do Bakugou. Esse daqui. Olha galera. Eu ganhei uns negócios de explodir do Bakugou. Tá na mão. Tá muito top. Deixa eu ver. Eu acho que não tem o traje do Bakugou aqui. Deixa eu dar uma olhada nos trajes que tem aqui. Não. 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 E não. Não temos o do Bakugou. Mas tudo bem. Você tem aqui a explosão normal e a super explosão. Que vai tacar essa bola gigante aqui. Muito legal galera. Tá muito top. Tá uma das melhores atos de Boku no Hero que eu já vi. Olha isso. Tá com isso. Vamos explodir os caras aqui ó. Aqui galera é muito top. Esse foi aqui ó. Uhul. Vou explodir geral aqui ó. E tô preso. Explodindo mais o chão do que eles. Mas tá. Vamos desativar essa daqui. Vamos pra próxima galera. Que. Vamos aqui. Essa cinza aqui. Cinza e branco. Você vai ganhar. Ah. O mesmo poder que eu ganhei naquela hora. Levitação. É basicamente o poder de voar. Você vai ter em outras palavras. Mas tem heróis que só usam o poder de voar. E são heróis bons né. Então. Não tem nada a ver. Ah. Essa daqui eu ganhei lentidão. E regeneração e fraqueza. Sei lá. Não entendi muito bem essa individualidade galera. Não entendi nem um pouco também dessa. Tem alguns que não faz muito sentido. Mas tudo bem. Eu acho que essa daqui eu peguei. Ah. Que invisibilidade. Eu tô invisível galera. Eu tô invisível. Que nem aquela menininha lá. O poder de invisibilidade. Ficar invisível. Muito legal isso daqui. Ah. Já testamos. Agora vamos. Eu não consigo pronunciar esse nome galera. Aí esse daqui é o nível 1. Que é o Midoriya usa. Aqui ó. Que ele ficou todo destruído. Mas muito legal. Eu quero pôr o traje do Midoriya galera. Porque o traje do Midoriya é o traje do Midoriya né. Respeito que é o Midoriya. Ih. Agora sou Midoriya. Deku. Mano do céu. Muito top. Muito top esse traje tá galera. Vamos aqui. Vamos pro próximo aqui. O nível 2. Na verdade você tem que o poder do soquinho aqui ó. Deixa eu ver se eu segurar. Ah. Você faz isso. Olha que legal isso daqui. Bem legal galera. Olha isso. Vai causar o dano em quem tiver perto e tal. Temos aqui o nível 2. Aqui ó. Ó. Você pode ver que aumentou os risquinhos que eu faltava no corpo todo meu galera. Muito top esse aqui é o nível 2. Beleza. Vamos aqui para o nível 3 que eu não sei nem. Imagino o que que o nível 3 vai poder fazer. Mas tudo bem. Vamos pro nível 3. Vamos jogar fora essa terra aqui que eu não quero terra. Tá. O nível 3. Nossa o nível 3. Olha que lindo galera. Tá tudo em volta de mim. Muito top. Deixa eu ver se causa mais dano. Agora o nível 3. É. Causa o dano. Vamos ver. É praticamente quase igual. E como eu tô aprendendo o golpe. Então ele causa dano. Mas não é tão forte assim. Não. Não é tão super roubado. Igual eu imaginei que fosse. E temos aqui o nível 4. Que é o nível mais alto que tem galera. E esse daqui é. Olha isso. Olha aí. Olha o cabelinho. Meio arrepiado. Meu Deus do céu. Aí sim. Sério. Fiquei igualzinho o Deku. Mentira. Se eu tivesse com o cabelo verde. Ficaria igualzinho o Deku galera. Mas foi muito top. Tá muito top essa dano galera. Muito top mesmo. Sério. Pra quem é fã de Boku no Hero. Vai amar essa dano. Tá galera. Além desses trajes aqui. Ah. Esse daqui o traje do. Tinha o traje do Bakugou. Galera. Tinha o traje do Bakugou. Desculpe. Mas tinha o traje do Bakugou. Galera. Eu não tava sabendo. Tá. Vou pegar aqui ó. Deixa eu achar o individual do Bakugou. Que vai ser difícil eu achar né. Tem bastante até. Então. Dificulta um pouco minha vida né. Ah. Explosão. Gravidade. Eu acho que é essa daqui que é dele. Não. Não. Não é essa não. Ah. Deixa pra lá galera. Eu não sei nem qual que é ela. Mas realmente tem o traje dele aqui. O trajezinho tá bem top. Olha o traje dele aqui ó. Tá bem legalzinho. Você vai equipar e vai ficar com aquelas duas bombas na sua mão. Ah. É bombas né. Tá. Além disso daqui. Temos esse traje aqui. Que é daquela menina sapo. Muito legal ela. Muito top também. Muito top traje dela. Gostei. Também temos aqui o traje. Esse daqui que é da. O. O. Uraraca. O Choco. O Choco. O Chaco. O Choco. O Chaco. Ah. Não sei nem como pronuncio o nome dela. Mas muito legal. Ficou bem bonitinho. Ficou estranho em mim galera. Fiquei muito feminino com essa roupa. Nada contra né. Mas não sou muito fã não. Tem essa. E essa daqui já mostrei. E essa. E esta. São todas as roupas. Habilidades. E muito mais dessa Adam galera. Essa Adam. Além de adicionar aí. Tudo isso. Tem vários inimigos. Que vocês vão encontrar aqui. Que primeiramente temos aqui. O All Might. Temos aqui essa criatura. Que eles enfrentam a primeira. Tem uma outra arada. Temos aqui. Esse daqui que é um super herói também. E esse daqui que é o professor deles. Então esses são os 4 mobs. Que vocês vão encontrar. Basicamente esse daqui. Se vocês que vão te dar item. E o professor deles. Se eu não me engano. Vai ser o que você vai fazer. Troca por roupas e equipamentos. Deixa eu pegar aqui. Aí ó. Roupas. Ele vai dar as roupas pra gente. E esse daqui. Não vai dar nada pra gente não. Porque a gente é rico. Olha. Deixa eu ver. Nada. Não sei se eles vão. Não sei qual. E esse daqui são os drop galera. São esse MP. SP e MP. E as moedinhas aqui. Pra você poder estar utilizando. Tá galera. Galera. Primeiro vocês vão ir na descrição do vídeo. Vão clicar no link. Tá. Automaticamente esse link. Vai te redirecionar até aqui. Vocês vão clicar nesse. Primeiro aqui. Quadradinho azul. Vocês vão dar alguns cliques aqui. Até tá carregando a página. Ó. Carregou. Aí vocês vão. Opa. Não deu certo. Vão clicar de novo. Tá meio bugando assim aqui. Essa página é super normal fazer isso. Calma aí. E agora deu certo. Agora vocês vão esperar 9 segundos. E depois desses 9 segundos. Vai estar gerando um link. Caso apareça qualquer coisa. Vocês coloquem em cancelar. Tá galera. Vamos esperar esses 9 segundos. Que já tá terminando galera. Ok. Dá dois cliques agora. Voltem. Qualquer coisa. Voltem. Opa. Agora deu certo galera. Entramos aqui ó. Fez automaticamente. Vocês só vão clicar nesse. Nesse verdinho aqui. E fazer o download do addon. Assim fácil e rápido. Após isso. Vocês vão lá na sua pasta de download. Vão entrar na sua pasta de downloads. Só um minutinho que eu tô entrando galera. Então vamos aqui. Download. E vão clicar em cima do addon. Que vocês querem. Tá instalando galera. Então galera. Agora eu ensino a pasta a pasta. De como você tá instalando seu addon. Basicamente. Você vai criar um mundo novo. Ou usar algum mundo que você já tenha. Vocês vão aqui embaixo. Vamos selecionar o addon. Ativar tá. Caso o addon só tenha textura. Ok. Já ativou. E vocês fazem um reto. Mas caso o addon tenha textura. E pack. Que a maioria dos addons tem. Mas você confere. Vem aqui ó. Tá. Tem que ser a imagem igual dos dois. Confere o nome. Pra garantir ó. Hiro. Hiro. Isso vale pra qualquer addon. Tá galera. Basicamente. Coloquem no modo sobrevivência. Que ativa aí. Escolha a sua. E ativem aqui. A jogabilidade experimental. Pronto galera. Instalado. Fácil e rápido. Da instalação do addon. Tá galera. Se gostaram do vídeo. Deixem aí o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se não for inscrito. Compartilhem o vídeo aí. Com todo mundo aí. Pra tá baixando esse addon. Muito fera mesmo. Falou. E até o próximo vídeo.